Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento, professora de corte e costura, de lingerie, de moda íntima e no vídeo de hoje eu quero fazer com você uma cueca box plus size iremos fazer ela no tamanho 48, uma cueca diferenciada que é com elástico embutido então vamos fazer uma cueca plus size com elástico embutido usando microfibra de poliéster, que é uma microfibra mais barata para a gente poder estar fazendo essas peças grandes assim, veste muito bem dá para você fazer também com outros tecidos, como área de algodão, delicóton, tecido que tem elastano mas esse tecido que eu vou usar aqui é bem bacana, então dá para você fazer e fazer ótimas vendas então você vai conseguir fazer muitas vendas com essa cueca então vamos agora para a mesa, começar arriscando, depois cortando e depois a gente vai costurar a nossa cueca box plus size com o elástico de base embutido bom pessoal, vamos começar agora, riscar e depois cortar a nossa cueca box essa cueca que a gente vai trabalhar com o elástico embutido então eu estou aqui com o meu molde já montado, tamanho 48, que é o que eu vou fazer e você vai fazer o seu, ou seja, você vai imprimir todos os tamanhos eu já estou com o meu impresso aqui no tamanho 48, que é o que eu vou fazer na primeira página tem as observações do tamanho do elástico o que eu vou fazer, a cueca que eu vou fazer, tamanho 48 tem 85 centímetros de comprimento, 85 por 2, então você vai ver na primeira página que tem as observações, como imprimir seu molde, como montar sua peça e os tamanhos dos elásticos para cada tamanho, cada numeração tem um tamanho de elástico e esse como eu falei, o meu já está cortado aqui, 85 centímetros por 2 todos eles é por 2, né, de largura, o comprimento que vai alterar então eu estou aqui com o meu tecido, como vocês estão vendo aqui é uma cueca para ser trabalhada na microfibra de poliéster você pode estar fazendo também com outros tecidos que tem elastano então o meu tecido já está dobrado, né, então eu dobrei aqui o meu tecido esse é o sentido do fio, que você está vendo aqui o risquinho então o meu tecido está com esse sentido aqui certinho e aqui é uma dobra, como você está vendo aqui, é tecido dobrado Selma, pode fazer uma costura aqui? pode sim, tá bom? aí você corta um meio centímetrozinho a mais quando você for... quando você for fazer dois pedaços, né porque quando você costura aqui, ela acaba diminuindo um pouquinho então só coloca uns meio centímetro a mais que vai dar tudo certo tá bom? Mas ela foi... esse molde foi feito para fazer sem costura mas você pode fazer a costura tranquilamente então meu tecido está dobrado, meu molde está aqui pronto e agora eu vou riscar e depois cortar e agora eu vou fazer um pedaço 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 Então, terminei de riscar, eu vou cortar e depois eu vou riscar a saqueira. Então, eu vou cortar aqui sem precisar deixar margem, a modelagem já está na medida certa, então, eu posso tirar todo o meu risco. Então, essa cueca ficou com um tamanho ótimo, né? Então, assim, a maior dela é 46, ela veste, com certeza, veste um 46 e um 48, então, porque muita gente, às vezes, precisa aumentar ainda a modelagem para poder fazer tamanhos maiores. Então, se você trabalhar com um tecido que tem bastante elastano, você vai fazer a maior delas, vai vestir até um número maior. Então, isso significa que essa, que é de tamanho 48, possivelmente não serve no 46, ou serve, né? Talvez fique grande, porque ela realmente veste o 48 mesmo, tá bom? Então, agora, terminei de cortar, ficando assim. Vai ficar assim, então, eu vou agora para a parte da saqueira. Vou ver se eu consigo aproveitar esse aqui para fazer um lado. Acompanhando o sentido do fio, vai dar certo aqui. Então, vou riscar. Depois que eu cortar aqui, eu vou para o outro lado e eu vou fazer do mesmo tecido. Você vai ver aqui que está escrito duas vezes microfibra de poliéster. Se você quiser fazer esse forro de algodão, pode fazer ou faz do mesmo tecido, tá bom? Então, a cueca não é como a calcinha, não tem aquela obrigatoriedade da gente fazer com a malha de algodão. Então, finalizei um lado. Agora, eu vou ajustar o meu tecido aqui. Para fazer o outro lado. Deixa eu ver aqui onde que eu vou aproveitar melhor. Deixa eu ver se eu consigo fazer nessa ponta. Então, agora, eu não preciso riscar. Simplesmente. Colocar um tecido sobre o outro. Aqui está a borda do meu tecido, a auréola. E agora, eu vou cortar. Então, o diferencial dessa cueca é o elástico embutido, e agora terminei o corte. Terminei o corte, agora eu vou mostrar para vocês. Ela vai ficar assim, e a gente vai agora lá para a nossa máquina overlock, começar montando a nossa cueca. Bom, então agora aqui na... Bom, agora aqui na máquina overlock, a gente vai começar montando a saqueira da nossa cueca. Então, está toda com o lado direito, né, aqui para fora. O que eu vou fazer? Eu vou virar aqui, lado direito com lado direito, e aqui eu vou encaixar, colocar aqui embaixo. E vou passar uma costura, juntando as três partes aqui. Uma saqueira em cima e a outra embaixo, e aqui a gente vai costurar. Vamos juntando aqui as três partes. Costurei a metade, eu já venho aqui, e lembrando que vai chegar até aqui. Então, já pego o cantinho aqui, já acerto, porque senão corre o risco de chegar ao final. Se não, corre o risco de chegar ao final e dar aquela desenha encontrada. Agora, a gente vai ir para esse outro lado aqui. Então, agora, colocando aqui o lado direito com o lado direito, eu vou ter que embutir todo o meu tecido dentro da cueca para poder pegar o outro lado da saqueira. Então, eu vou trazer ele aqui, juntar todo pra cá. E agora, eu tenho que costurar. Igual a gente faz, igual a gente monta o fundo da calcinha, a gente vai fazer aqui também. Vai embutir, colocando toda a cueca lá dentro. Pegando os três tecidos, a gente vai costurar. Então, aqui a gente junta os três tecidos. E chegando a metade, chegando ao meio, a gente já coloca o final aqui. E aí Então, agora virá. Nosso próximo passo aqui agora é costurar o fundo. Então, lado avesso. Juntar as duas pontinhas aqui. E aí Então, finalizamos o fundo aqui. A máquina agora em ordem. E agora, o nosso próximo passo aqui é, mostrando aqui como ficou, é colocar o elástico, né? Elastizar a cintura da nossa cueca grande, né? Bom, pessoal. Então, agora aqui a gente vai elastizar, né? Vou até juntar já as duas pontas do meu elástico. E já tá cortado aqui, como eu havia mostrado lá na mesa, ele tem 85 centímetros. Costurei. O que eu vou fazer agora? Uma cueca bem grande. Então, eu vou aqui no ladinho certinho, né? Dei um piquezinho aqui pra mostrar o meio. E eu vou pegar a metadinha aqui certinho. E eu já vou prender aqui do lado de dentro. Pegar um alfinetinho. E aí fica mais fácil pra elastizar. Então, aqui está presinho. Ok? E aí eu vou elastizar, eu vou esticar a metade, depois eu estico a metade. Então, aqui no outro meio. Na lateral, na verdade. Lateral da nossa cueca. Eu vou começar a costurar aqui. Então. E começa a costurar. Com o elástico para dentro. Estiquei. E agora eu vou, esticadinho, eu vou costurar. Sempre esticado e costurado. Então, aqui chegando, chegando aqui onde eu coloquei meu grampinho, né? Meu alfinetinho, eu vou soltar. E agora eu vou esticar o restante. E agora eu vou, esticadinho. E agora eu vou, esticadinho. Se inscreva no canal Então chegando aqui ao final A gente vai lá agora para a máquina galoneira Tirando essas pontas de linha Agora a gente vai lá para a máquina galoneira É rebater O nosso elástico Tá certo? Então aqui Uma coisa que eu pulo o Simes O que eu vou fazer? Eu vou para a máquina reta Para eu poder fixar esse elástico aqui Para não correr o risco dele Abrir aqui nessa ponta Tá certo? Então eu vou lá na reta zigue-zague Fixar esse elástico aqui E aí a gente vai lá para a galoneira Rebater o elástico e fazer a barra Bom, então agora aqui na máquina reta E zigue-zague Eu vou dar uma saladinha aqui nessa costura Eu poderia ter feito antes de colocar No ponto 2 zigue-zague pequeno Bem pequenininho Só para poder essa costura não desmanchar Até porque é uma cueca plus size Então precisa estar bem reforçado E agora eu vou lá para a máquina galoneira Reparando as pontas de linhas aqui Agora eu vou lá para a máquina galoneira Rebater todo o meu elástico E fazer a barra Bom, então agora aqui na máquina galoneira Eu vou rebater o elástico E para isso eu vou começar aqui Onde eu frisei Onde eu fiz o travete Em cima do elástico Na lateralzinha E aqui bem Aqui ó No final do meu elástico Eu vou passar essa costura aqui Tá bom? Então aqui dá para eu ver bem Onde que está o final do elástico E eu vou esticar E passar essa costura Em volta de toda a cueca Vou esticando, costurando Esticando e costurando Até finalizar Onde eu vou fazer levantei o pé calcador aqui pegou em cima da saqueira a marca fez como que tivesse querendo parar de costurar né então dei um levantei o pé calcador para ajustar não é assim deu nada não e deu nada de errado não na verdade então chegando aqui eu vou já reparar as pontas de linha do começo da costura e essa tesoura tá boa da outra máquina tá bom e agora eu vou trespassar a costura um pouco em cima da outra para finalizar uns dois centímetros levantei o pé calcador puxei e agora eu vou fazer a barra da minha cueca então o elástico é batido né o lado direito mostrei o lado avesso agora o lado direito então agora eu vou fazer a barra e eu começo aqui da parte entre meio né do meio das pernas e eu começo aqui da parte e na direção da costura então dobrei aqui mais ou menos no máximo dois centímetros um centímetro e meio aqui também eu consigo consigo ver onde que tá dobra vou ajustando dobrando e costurando essa costura ela então eu preciso pegar em cima do final do meu tecido e aí o canto certinho aqui bem no finalzinho e aproximando aqui eu já vou eu gosto de tirar o a linha como vai ser o mesmo que vou fazer esse acabamento retirando as linhas então já retiro e aí ela não costura em cima do da linha então para espaço um pouquinho em cima da outra costura em dois centímetros e uma perna pronta vou fazer a barra da outra perna tudo certinho e aí eu preciso dobrar do mesmo tamanho né pessoal então custa nada você medir e para ver se você dobrou o mesmo tamanho e aí e então sempre gosto de começar e é próximo de uma costura e principalmente de uma costura é que fica mais escondida que no caso desse aqui né fica entre meio as pernas chegando próximo da costura já reparei as linhas e aí e aí e três paço dois centímetros em cima da outra costura E a nossa cueca está finalizada. Não sei se você sabe, mas quando a gente corta a linha de dentro, a de baixo já fica separada também. Parece um mistério, né? Então, vamos lá. Tudo certo? Pegou direitinho? Porque se não pegar, a gente precisa descosturar e costurar novamente, né? Então, uma cueca bem grande, vou ver se eu consigo mostrá-la por inteiro aqui, né? E... Deu pra ver as costas? E agora, a frente da nossa cueca. Deixa eu dobrar aqui um pedacinho. Pra você visualizar melhor. Então, ficando assim, a nossa cueca plus size, né? Você viu que ficou uma cueca bem grande. Bom, espero que você tenha gostado de fazer essa belíssima cueca comigo. Se você gostou, compartilha o vídeo. Comenta aqui abaixo se você já tinha feito uma cueca plus size com um elástico embutido. E se você gostou, compartilha. Deixe seu like, se inscreva no meu canal se não é inscrito. Tchau, beijos e até o próximo vídeo. Tchau, beijos! Tchau, beijos e até o próximo vídeo. Obrigado.